Quem olha de longe o tamanho do cachorro da raça Pitbull se assusta. Mas o dócil Pitbull King, como é chamado, está sendo usado no tratamento de crianças com necessidades especiais, a sinoterapia. A presença do animal melhora o físico, o psíquico e o emocional, ajudando a estimular e facilitar a reabilitação e reeducação dos pacientes. E o cão serve como um facilitador, ele serve como um co-terapeuta dentro do processo terapêutico. Utilizamos ele como uma forma de mediar os objetivos que nós queremos trabalhar com as crianças. Seja na área da socialização, apoio emocional ou trabalhar questões mais complexas, como reabilitação neuropsicológica. As crianças da APAI até esquecem que ele é um animal. Elas alisam, penteiam o pelo do cachorro e até usam o Pitbull como travesseiro. E a técnica usada que surgiu em 1953 já começa a fazer a diferença na vida dessas crianças. Nós observamos uma grande evolução das crianças, principalmente no que se refere à comunicação, à linguagem. As crianças hoje vocalizam mais do que vocalizavam antes. A gente percebe também maior atenção, maior concentração e elas também estão ficando mais concentradas durante as atividades. O convívio com o Pitbull King vem beneficiando a melhora da qualidade de vida das crianças. Estimulando o convívio social, moral e tátil, contato visual e físico com outras pessoas. Coisa bem difícil de acontecer com pacientes com necessidades especiais. As mudanças que eu vi nele foi, ele não gostava de contato físico, não gostava que as pessoas pegavam nele, hoje ele já deixa pegar nele. Ele detestava o ambiente muito, assim com muitas pessoas e hoje ele já vive em grupo, já vive com as outras crianças que ele odiava. Esse cão, ele como co-autor ou como co-terapeuta, ele tem um resultado bem maior, porque ele fica menos inibido. A criança, ela se mostra mais sensível, em relação ao toque, em relação ao carinho. E esse contato com o animal, ele expande para todas as outras relações e tem sido realmente muito positiva.